Depois de um longo e tenebroso inverno, chegou a um acordo, um consenso com o Botafogo, renovou. Está feliz, está satisfeito, é o que você queria, é o que você desejou, porque 2019 vai ser um ano muito fácil não. E vai precisar a entrega 142% de cada um. Está pronto para 2019? Acho que foi bom para todas as partes, acho que para mim, para o Botafogo também, a gente chegou a um acordo, que foi bom para os dois, e estou me preparando. Agora é pré-temporada, é um mês que vem, chega de dezembro, mês de janeiro também, a competição começa cedo, a gente sabe que tem que se preparar forte, e a gente vem com tudo aí, principalmente o Botafogo está passando por um processo de reformulação, novos jogadores chegando, poucos jogadores ficando. Você, o Quirinho e o Lucas Mendes apenas, até o momento, são os jogadores confirmados, do elenco que conquistou esse acesso para a Série B. O que muda no planejamento para você que já estava acostumado, com o tipo de jogo com os seus outros companheiros, para os que vão chegar agora? A gente sabe que a manutenção de um elenco, de uma base é fundamental para o futebol, mas às vezes acontece que o elenco sai, a mais da metade, como a cor do nosso grupo, ficou só três jogadores, mas a gente sabe que o elenco está a favor de um tipo de qualidade, a gente sabe que tem aí um mês e meio para poder se entrosar, para poder conseguir fazer um belo campeonato polista, eu acho que a gente vai, cada dia se conhecendo mais, vai chegar mais jogadores, eu acho que vai ter uma liga bastante qualificada também, claro que a gente sente falta dos que se foram, e a gente espera estar ali em outros clubes também, fizeram uma boa campanha aqui, mas a gente tem que dar continuidade e pensar lá na frente aqui com o Botafogo. Primeiro, um dos ídolos da torcida do Botafogo, do elenco que teve acesso para a Série B, eu queria saber se isso pesa para você, agora na temporada 2019, que você é um dos ídolos da torcida, queridão da torcida, qual é a sua responsabilidade? Eu acho que não pesa, eu acho que isso só tem que agregar, acho que a torcida me apoiando, acho que cada vez mais eu vou dar meu máximo para tentar fazê-la feliz, para tentar fazer o que eles gostam, e o que eu gosto também de fazer é jogar futebol, eu acho que isso vai me evitar bastante, eu tenho apoio da torcida, meus companheiros da condição técnica, então isso para mim só agrega e só me faz muito melhor. Bom dia, boa tarde, você se destacou no ano passado por ser um atacante de beirada, com muita velocidade pela beirada do campo, alguns analistas entendem, até pela qualidade dos seus trebórios, você poderia desempenhar uma função, como é chamada na Argentina, de engante, aquele que coloca a bola no meio do penúltimo passo para os atacantes, você estaria apto para fazer esse tipo de função, para a condição técnica, ou você se vê estritamente hoje como um atacante de beirada de campo mesmo? Ah, sim, eu sempre fui jogando de beirada de campo, mas já joguei em outras funções também, e estou apto ao que o professor precisar, ele precisar a gente vai estar colaborando, ajudando o elenco, ajudando o time, para a gente poder sair das partidas, se for necessário eu jogar nessa posição, vou jogar, e eu vou dar meu máximo ali também. Meu mentira, sem o sem, evidentemente, tudo dentro da sua proporção, né, e não é diminuindo o 7-7, nem supervalorizando o qual estão, você está apto a receber o carinho de Felipe Melo, de Ralf, de Jussi Bey, porque os seus marcadores, agora os romantões que comprem a beirada lá, e que vão fungar no seu camote, são, não só de estatura, mas do nível um pouquinho melhor, como é que é para você olhar esse cenário, já que é o seu primeiro comissão? Ah, a gente sabe que são jogadores de qualidade, são jogadores de equipe de time grande, a gente sabe que a marcação é forte, mas acho que isso não vai rolar o que vem acontecendo, na Série C também, é uma série inferior que mudou, eu joguei Série B também, não sei como é que é, eu sei que é difícil, eu joguei contra o Palmeiras outras vezes, então a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas do nosso lado também a gente tem o Denil, tem o Evano, a gente não vai ficar só olhando também não. Comentinha, a gente sabe que tudo o que tem acontecido com o Botafogo, está colocando o clube em um outro patamar, você também faz parte disso com o acesso para a Série B, isso aumenta as responsabilidades e aumenta a esperança do torcedor por voos maiores. O Botafogo chegou esse ano até as quartas de final do Campeonato Paulista, e tudo o que envolve o crescimento, o Botafogo colocou um sentimento de chegar em uma semifinal, eventualmente ter uma final. Como é que vocês, jogadores, estão encarando isso de trazer essa alegria maior para o torcedor? A gente sabe que o Campeonato Paulista é uma linha seria, é só clubes fortes, os times têm bastante fortes. Então acho que a gente pensa passo a passo, jogo a jogo, tem doido em classificar para ir para o mata-mata, e a gente sabe que pega um dos grandes, quem classifica, e depois é pensar no mata-mata, a gente vai jogo a jogo, pensar na classificação primeiro, fazer uma boa campanha na primeira parte do campeonato, para depois a gente pensar lá na frente, quando chegar o mata-mata a gente está bem preparado para isso. Eu acho que o que faz uma série B, como você falou, o elenco é fundamental, mas eu acho que entre nós, jogadores, a gente como uma família, a gente tem ciência que a gente vai precisar de todos, que ninguém tem foco, que todos estejam no mesmo nível, que a gente perde muitos jogadores na série B por lesão, por cartão, então se tiver todo mundo no mesmo nível, isso faz a diferença no final. Eu mentira, faz muito tempo que, uma vez terminados os campeonatos, não havia até uma certa cobrança da torcida para a renovação de um jogador, e nesse período de férias, que você esteve, logicamente, com a sua família, essa cobrança aconteceu de forma muito grande aqui em Ibrão Preto. Queria saber de ti, se você tem a real noção que hoje você é considerado um ídolo pela torcida do Botafogo. Assim, eu sei muito que a torcida gosta muito de mim, e que eles apoiaram bastante, deram muita pressão na direção dele para poder renovar aqui. E meu objetivo primeiro era renovar aqui, que eu dei prioridade ao Botafogo, sempre deixei isso bem claro. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eu pretendo ser mais ídolo ainda aqui no Botafogo, conquistando títulos, conquistando acesso. Eu acho que isso vai me tornar uma pessoa maior aqui dentro do clube e, consequentemente, a torcida vai me idolatrar cada vez mais.